Música Posso dar o que pra ele? Pode ir, pode ir, tá rodando, tá rodando Música 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 Irmão, será que tu podia me ajudar, véi? É que eu dilatei a pupila aqui, eu não tô conseguindo ler Quem foi que mandou isso aqui pra mim? Vê se tu... Foi amor? É que aqui do lado aqui, que tá mais escuro Ai, tio Foi amor que mandou isso aqui? Será que tu conseguiria me ajudar? É porque eu dilatei a pupila, eu não tô conseguindo ler nada Quem mandou essa mensagem pra mim? Foi amor? É amorzinho É o que que ela tá falando? Não consigo ler nada, cara, consigo ler nada Não consigo ler nada, velho Tá embaçado isso aqui Alírio, é sério? Seu nome é Alírio? Isso Oi, cadê você Alírio? É sério isso? Mais uma... Será que ela tá brava comigo? Mais uma calcinha Desperdiçada Poxa É só pra começar Poxa, meu irmão Ela tá falando da calcinha? É sério isso? Mais uma calcinha Desbeiçada Poxa Como que ela descobriu? Te comprei Dez pacotes de coetos Poxa Tem que terminar aqui, ó Tu tá com a mesma maninha de Arnaldo Poxa, meu pai? Só usava renda vermelha pra mim Já deu Poxa É sério? Tu tá brincando comigo ou tu tá... Tem isso aqui escrito mesmo? Tu tá falando sério? Sim, deixa eu terminar de ler Não, tá inventando Tá falando a verdade? Tá brincando comigo, né? Tá tirando onda ou tá brincando comigo? Tá falando sério, irmão? Não, eu não compreendo isso Tu tá falando sério isso mesmo? Ou tá tirando com a minha cara? Jamais Não, tu tá inventando isso aí, né? Eu usei a calcinha dela uma vez só, porra Uma vez? Seu primo Que sabe como treinar uma mulher Eu te amo, Tobias Tobias? Tobias Tobias? O primo Ela tá falando o que? Não, o primeiro é Tobias, é? Eles ficavam de flerte um com o outro Toda hora Eu tava desconfiado disso já Tá sendo cônico? Não, peraí Ela falou de Tobias É que eu tava desconfiado Que ela tava com o cônico O cara vem com o meu primo Oxe, meu irmão Não, não acredito Ela vai me trocar Só porque eu usei a calcinha dela uma vez Eu ia casar, é? Ela já chamou de três nomes diferentes E ainda falou com teu primo Que sabe tratar uma mulher A pressão chegou a baixar Não brinca com isso não, cara Não, velho Eu não tô acreditando, velho Minha pressão tá baixando Tu nunca usou a calcinha do amigo? Tu nunca usou a calcinha da mulher? Então todo mundo já usou a calcinha Eu acho mais confortável, tá ligado? É normal, né? Eu não usei não Para de mentir Nunca usou a calcinha? É muito mais confortável Ah, tu já usou Usou não? Porra Posso ter mais Pode Você dispensaria um namorado seu Se ele usasse a sua calcinha? Fala sério Não, mas tu terminaria o relacionamento? Não, só porque eu gosto de usar a calcinha Tem nada a ver Porque eu acho mais confortável Hã? Eu gosto de usar a calcinha? É, as de renda Eu acho mais confortável Eu sabia que era a Tobias, velho Puta, aí eu mandei umas fotos pra ele Uma vez de calcinha E eu acho que foi ele que passou pra ela, pô O cara pode nem confiar mais no amigo No primo, porra Era aquelas de renda vermelha, sabe? Eu tenho até a foto aqui, tu quer ver? Não, porque eu não tô acreditando nisso não, pô Deixa eu olhar se ficou bonito Deixa eu olhar Eu tô de calcinha assim, fio dental, sabe? De renda Sabe? De virada assim, apoiada na parede, sabe? Manda no Whatsapp aí que eu mando depois as fotos Manda teu Whatsapp que eu te mando as fotos Não, não tá no Whatsapp não Ah, entendeu? Minha esposa não deixa eu ter nada disso Ah, tua esposa não deixa eu ter nada disso não, né? Mas deixa tu usar as calcinhas dela, né? Mas deixa tu usar as calcinhas dela Ah, já tentei também Já tentou também? Ah, não deixa não Ah, não deixa não, né? Ah, tô som mesmo Aham, eu também Mas tem nada a ver, pô Para usar a calcinha, não tem nada a ver não E ainda mais essa ardeoncinha é massa A pegadinha chega aí Eu não tirei ela que tu fosse do Rio, cara Olha a câmera ali, eu te lembro Oi, irmão É uma pegadinha, pô Chega aí É uma pegadinha pro Multishow Que a gente tá gravando hoje Rapaz, tu... Rapaz, tu... Rapaz, tu... A gente tá gravando hoje